Cajuína Eu moro Com outra boada Cajuína Tu é como um emigino Espera, espera Me espera Te espero Te espero Espera Tante será Cajuína 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 Eu te quero muito bem, a música salva minha vida Nós estamos aqui com ti Tô a fim de te bagunçar, cajuína Tô a fim de te procurar, cajuína Será que eu sou mentira? Vem aí Isso é Isso é que é amor Tudo tá dizendo que sim Eu te quero aqui pertinho Pai, eu te vejo, cajuína Você é muito bem, a coragem, a coragem Eu não quero até esperar Eu te vejo, cajuína 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 E eu te vejo, cajuinkim Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho